Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre Law & Order, tanto o SVU, tanto como o Crime Entente. Então, eu gosto muito do SVU, que é o Special Victims Unit, que é de vítimas especiais, que daí entra mais assassinato envolvendo mulher, ou casos de estupro, ou coisas assim, que é mais especializado, muita coisa infantil também. Daí eles focam mais nessas coisas assim, tipo pornografia infantil, pedófilos em geral, coisas assim. E eu não sei, quem é fã da série percebe que eles deram uma importância a mais pra esse do SVU, porque ele continua tendo temporadas, ele tá na vigésima temporada, é desde 1999, e o outro, se eu não me engano, eu acho que parou em dois mil e tantos, assim, não chegou a 2010, eu acho, o Crime Entente. E era bem legal, assim, eu tava dando uma olhada, porque dá muito no Fox... Fox Life, né? É? Eu acho que... No 644 da NET, o dia inteiro daí passa o Lau normal e o SVU, então... É muito show, assim, porque eles chamam vários atores como o Jeff Goldenball, da Mosca, e tu pensa assim, o cara, um ator que fez o filme da Mosca, e daí ele tá sendo um detetive no Law and Other, sabe? Então, pra quem não conhece, ele é aquele do George Park também. Então, assim, muito show, uma coisa muito diferente, e que é bom, né? E, assim, pra pessoas que são fãs dos atores, que nem o do... Eu me esqueci o nome dele agora, mas ele faz o marido da Sarah Jessica Parker, no Sex and the City. Então, assim, várias coisas são legais, e é mais pra crimes premeditados, esse do Intent. É... Outros tipos de crime, mas também é muito legal, assim, é bem show, pena que eles acabaram já. E o SVU, ele dá, assim, o tempo todo na Warner, na Universal Channel, não é no Warner, na Universal Channel, e terça-feira é dia dos inéditos, daí eles lançam sempre às 10 horas um episódio novo. E sempre repete. Então, depois tu pode ver na reprise, não precisa ficar esperando às 10 horas. E é muito bom, assim, eles pegam vários atores super legais também. O chefe da Sargento Olivia Benson, que agora é tenente, que é a Mariska Haye, alguma coisa, ela também, ela já se envolveu com ONGs e coisas assim, na vida real, tanto que ela trabalhou lá no Law & Order, então ela ficou por dentro e é pra vítimas especiais. Ela fez na vida real. E o chefe dela que eu tava falando é o da beleza americana, o cara que é o amante da mulher, do Kevin Spacey. Então, é muitos atores bons, assim, tem o rapper, que é o ACT, ele faz o Sargento do Tuola. E vários, assim, que até trabalham muito no Law & Order antigo e foram pro SBU. Então, é super legal, assim, é uma série que te envolve, assim, eu vejo ela desde criança, porque como ela é antiga, eu fui acompanhando, assim, é uma série de família, não tanto de família, né, porque acontecem muitas coisas ruins, muitos crimes, mas, como eu posso dizer, assim, uniu a família, assim, porque toda a minha família gosta e toda a minha família assiste. E eu acho que a minha irmã tá aparecendo no vídeo. Ela tá ali na cama. Envergonhada que só. Então, Então, é isso aí, assim, o mais que eu queria falar sobre o Law & Order, que eu acho que é uma série, assim, que todo mundo deveria ver e se conscientizar. E também, em uma época, eu queria virar policial por causa da série, porque é fantástico, só que, claro, né, é ficção e também é que o Brasil é outra realidade, né, não é Nova York, não é... não é lá. Então... E o mesmo diretor do Law & Entente é o do SVU, que é muito legal, porque daí, por isso que ele mescla os atores e os assuntos e também na Universal, eles mesclam um pouco das séries que tem o Chicago PD e eles, às vezes, fazem um ou outro episódio com os chefes de polícia do Chicago PD e, sabe, então é muito legal, assim, pra quem gosta das séries da Universal, que eu acho bem legal, algumas, e podem ter essa chance, assim, de ver essa mescla de atores e de episódios, assim, diferentes e legais. É isso aí, gente. Espero que vocês assistam agora, porque é fácil, é só olhar na TV. E deve ter online também. Então, até mais! Obrigado.